Boa tarde, bem-vindos. Eu sou a Júnia. E hoje a gente vai fazer mais um bate-papo ambiental. E a gente tem um convidado super... O Rafael, da Montaneiro, está entrando aqui. Ei, Rafa! Boa tarde, bem-vindo! E aí, Júnia? Bom demais! Tudo bem, e você? Tranquilo, estamos aí para esse bate-papo. Isso aí. Agradecer o convite aí. Ah, muita alegria ter você conosco. É uma honra ter o Rafael aqui. Toda quarta-feira a gente está fazendo esse bate-papo ambiental do Instituto Cresce. E o nosso objetivo com esse bate-papo é mostrar para as pessoas, na prática delas, como que elas podem se relacionar melhor com o meio ambiente. E tem alguém falando que está sem som. O meu? Será? Gente, comenta aqui para a gente. Está bom o som ou como é que está? Você está me ouvindo, Rafa? Eu estou te ouvindo legal. Maite que falou. Julieta está aí também? Será? Deixa eu ver quem está aqui. Melhorou. Maite melhorou. Beleza. Então tá, vamos seguir. Vamos lá. Então, retomando, estou aqui conversando com o Rafa, da Montaneira Expedições. E é uma honra para nós. Toda semana a gente está convidando uma pessoa que, na sua prática, tem alguma coisa relacionada à prática ambiental, como que a pessoa lida com o meio ambiente. E aí, hoje, a gente convidou o Rafael, da Montaneiro. É uma honra para nós receber o Rafa, um amigo querido. Então, vou convidar o Rafa aí para se apresentar. Então, eu sou o Rafael, eu fiz 40 anos na quarentena, recentemente, queria ter dado uma festa bem dançante, mas vai ficar para o ano que vem, um PBT para o ano que vem. Eu sou de Belo Horizonte, nascido e criado em Belo Horizonte, mas acabei viajando bastante, por conta, seja primeiro na infância, adolescência, por familiares que moram no interior, e depois pelo próprio trabalho. Minha profissão acabou me dando essa oportunidade. Eu tenho uma formação acadêmica em turismo, então trabalhei bastante na área de consultoria. Ainda exerço, mas de forma diferente do que uma atuação antes como consultor. E nessa área de planejamento turístico, então acabei viajando bastante os municípios. Isso foi quando eu, há pouco mais de 10 anos, comecei a frequentar a região da Serra da Mantiqueira, que foi lá onde começou a estar a história da Montaneiro. E aí passei, né? Sempre tive uma atividade esportiva, a atividade esportiva fez parte do meu desenvolvimento. Então, esporte, natureza, era uma coisa que sempre foi um hobby, né? E aí até que os caminhos aí foram se cruzando de outras pessoas. Hoje o Rodolfo, que é o meu sócio, junto com a Mariana, que está lá na Chapada dos Veadeiros, Rodolfo lá na Mantiqueira e eu aqui no Espinhaça, que acabou vindo depois a Montaneiro. Então, a gente depois pode falar um pouquinho mais da Montaneiro em si, mas minha trajetória, assim, é um pouco isso. É esporte, sempre um esporte também ligado à natureza, como hobby. E que isso depois, o turismo, através da formação acadêmica, que permitiu conhecer muitos lugares, e que hoje resulta numa atividade profissional aí, como guia de montanha, como uma operadora, como um facilitador aí dessas experiências, dessas vivências aí ao ar livre, né? Legal demais, Rafa. Assim, já tive notícia de várias pessoas que já fizeram viagens com você. Eu, realmente, ainda não tive oportunidade, não por falta de convite, né? Mas, é... Em breve. É. E sei, assim, que a reputação é boa. É, a gente está trabalhando. Legal demais. E eu queria que você contasse um pouco aí da aventura segura, porque vocês fazem, né, lá na Montaneiro. Eu vou pedir para você falar da Montaneiro, mas eu queria falar um pouco de outros assuntos primeiro. E eu queria que você falasse um pouco dessa questão da segurança, né, de como vocês lidam com isso e... Enfim. É, a segurança no turismo de aventura, ou turismo de natureza, ecoturismo, seja lá o nome que for, né, ele já predispõe uma atividade em área remota. Você ir para uma fazenda, um turismo rural, a gente já pode considerar uma área remota. Na área remota é onde você tem o acesso ao primeiro atendimento, ao serviço médico, hospitalar, né, qualquer tipo de socorro, vamos dizer assim, ele tem mais dificuldade. Na montanha, então, nem se diga, né, se você está no alto da montanha, para sair dela não é fácil. Então, exige uma série de procedimentos, né, que dê segurança a essa atividade, né. E, claro, então faz parte de uma atividade, de uma aventura segura. Então, começar a capacitação de quem, a experiência de quem está, de quem está prestando esse serviço é muito importante, né, é, saber com quem você está indo. Muito importante você saber como você está indo, o suporte que vai dar, o conhecimento do lugar que essa pessoa tem desse lugar, porque existe todo um plano de contingência, né, quanto mais você domina aquele território, aquela geografia, você pode ter planos de escape, rotas de fuga, acesso, abrigo, porque uma vez na montanha a natureza é imprevisível, né. Então, você precisa de tomar uma série de decisões durante essa conduta que afeta diretamente a integridade dos participantes. Então, o conhecimento nos primeiros socorros é fundamental, se envolve atividade vertical, é muito importante esse conhecimento especializado em técnicas de ascensão ou de descida, equipamentos de escalada, corda, isso é fundamental, segurança, né. Os equipamentos que você usa, também isso vai te, então, quando a pessoa vai participar de uma aventura dessa, né, é fundamental que ela esteja com o equipamento apropriado. Então, desde o tênis, da bota que vai usar, quando a gente fala que é importante ir com uma bota, um tênis de trekking, é porque tem um solado para isso e por causa de um solado isso pode acontecer um acidente. E um acidente, um pé quebrado na trilha pode ser um complicador muito grande, né. A gente tem até trabalho, trouxe aqui para mostrar, a gente tem esse spot que a gente usa em todas as nossas expedições, um dispositivo de rastreamento satelital. Então, a gente consegue mandar uma função SIGMA para as pessoas que estão em casa acompanhar, você consegue fazer um check-in para informar a sua localização naquele momento, pedir ajuda, né. Tem um botãozinho aqui, SOS, né, que realmente, em caso de risco de vida, você pode acionar. Tem um outro modelo que é bidirecional, então ele é maior, você consegue escrever a mensagem na hora e receber a mensagem. É da Spot, aproveitando para fazer a propaganda, né. É um grande parceiro, eles vieram para o Brasil aí com, realmente, popularizando esse sistema de segurança, que não é só para quem faz isso profissionalmente como a gente, mas qualquer pessoa que faz de forma autônoma, que gosta de caminhar, andar de bike, é bem importante. Está até em promoção aí, eu acho que eles estenderam a promoção dia dos pais aí. E depois, quem quiser saber mais sobre isso, tiver dúvida, pode me chamar. Eu acho... Então, pode falar. Desculpa, eu te interrompi. Pode continuar. É, não, só concluindo, né, que então o turismo, essa aventura segura, ela passa por isso. Do planejamento, do acompanhamento da previsão de tempo, quando você está em época de mudanças climáticas, né, climas mais estáveis, isso varia de geografia para geografia, e o serviço ali, né, desde o transporte, os prestadores, é uma cadeia de serviços, né, que está envolvido. Então, é fundamental. E o Brasil, com todo esse potencial de atrativos naturais, assim, para o turismo de aventura, está longe no ranking mundial. Está longe. E era para... Poderia ser um dos primeiros. E um dos pontos que mais pegam é justamente essa questão da aventura segura. Então, a gente quer mais é que todos os nossos colegas de trabalho, concorrentes, vamos dizer assim, que quanto mais, quanto eles mais, todo mundo estiver mais capacitado, o mercado vai crescer mais ainda. Então, a gente trabalha muito esse corporativismo entre a gente, essa troca de informação, né, quebrando aí um pouco essa disputa, né, muito pelo contrário, a gente tenta unir forças aí para que todo mundo represente essa aventura segura e fala, pô, contrate um guia, contrate uma agência, ou se não, procure saber como fazer sozinho, ganhar autonomia. A gente estimula muito nossos clientes a ganhar autonomia, né. Então, tem vários clientes que viajam com a gente e que ganham autonomia depois de fazer uma alta montanha, até de forma autônoma, e depois voltam com a gente. Então, isso faz parte da formação e da experiência mesmo. É, eu ia falar que eu acho, assim, tem uma questão muito importante, Rafa, que eu acho que para a segurança das pessoas, né, quando elas estão em um ambiente de montanha e tal, é que, assim, se você está com um guia, você tem essa segurança do guia conhecer o território, mas não só isso, sabe, desse conhecimento do território. Eu acho, assim, o guia, ele tem muita experiência, né, ele tem muita hora, né, de tempo. É, hora de voo, exatamente, é isso, sabe. Então, assim, já passou por muitas situações, né, e situações geralmente extremas, né, assim, que podem ser muito extremas, né. E isso traz uma tranquilidade para a tomada de decisão. A gente sabe, né, quando você está no meio da natureza, assim, num lugar ermo e tal, se acontece uma situação de dificuldade, que você tem que tomar uma decisão rápido para poder sobreviver, muitas vezes, né, se a gente está com pessoas experientes junto com a gente, a gente, a nossa chance, né, de ser bem-sucedido nessas ações é muito melhor. Então, eu acho que a principal questão, acho que, da segurança, essa é a minha opinião, né, mas, assim, eu acho que equipamento é fundamental, conhecer o lugar, não sei o quê, mas eu acho que, assim, ter pessoas como você, né, o Rodolfo e a Mari, né, assim, acompanhando as pessoas em experiências de montanha, são pessoas extremamente experientes, que têm muita hora de voo, né, Rafa? Então, assim, que têm essa capacidade de tomar decisão tranquilo. É, você falou ponto-chave mesmo, né, porque a gente até faz parte de vários programas de voluntariado lá na APA da Serra da Mantiqueira, programas de voluntariado aqui do Parque Nacional do Cipó, eu sou voluntário na Transespinhaça, onde a gente, uma das ações é a sinalização das trilhas, né, e a gente já enfrentou muito a resistência dos próprios guias, falou assim, pô, mas você vai sinalizar a trilha, né, e, tipo assim, vai acabar com o meu serviço, falei, se o seu trabalho é mostrar o caminho, você pode... Você já está desempregado, né? É, mostrador de caminho, porque hoje... GPS... Qualquer um não tem, não precisa nem do GPS, né, você tem os aplicativos, o celular, né, o caminho está ali, então... É... Isso... Isso... Você mandar um cachorro na frente, ele te mostra o caminho, né? É realmente essa tomada de decisão que eu falei, assim, e só pega com hora de voo, né? Você saber avaliar uma situação, saber avaliar a tensão do grupo, se você vai parar naquela hora, se você vai exigir mais do grupo para avançar, para não pegar o anoitecer, ou para não pegar uma chuva que pode entrar, ou se você vai poupar... Enfim, são N situações, né? E ali, cada um vem com seus... Com suas dificuldades, né? Um grupo heterogêneo... É um trabalho muito rico, assim, a equipe, e essa mediação, essa liderança é fundamental, assim, para você ter sucesso mesmo. E, Rafa, eu acho... Uma outra coisa que eu queria emendar aqui no assunto é essa questão da conduta de mínimo impacto, né? Porque a gente vê... Eu ando muito aí pelas unidades de conservação, pelas trilhas que tem por aí, né, aqui no Espinhaço, e eu vejo, assim, que tem muita gente totalmente sem noção, sabe? A gente até chegou a lançar um e-book que está lá no nosso site, para quem quiser, lá no site do Cresce, tem lá em cursos, um projeto nosso que é o Aventure-se, né? A gente lançou um e-book falando de uma... O que é minimamente, assim, vamos dizer, regras para as pessoas num dia de caminhada, né? Não andar com som, para não fazer distúrbio sonoro, né? Num... Etiqueta, né? Precisa de etiqueta. É, etiqueta, exatamente. A palavra fugiu, mas é isso, sabe? E aí vocês, né, eu acho que lá na Montaneiro tem essa conduta, assim, muito boa. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É, o... Ao mesmo tempo que a atividade... Vamos falar do trekking, que das atividades de aventura aí é a mais acessível, ela cresceu muito, e isso é muito bom, porque dentro aí de uma nova mentalidade de preservação, conservação, a gente acredita que a melhor forma de preservar é dando um bom uso, é as pessoas andando na trilha, né? Porque se não tem o usuário ali, vai ter o caminhante, vai ter o caçador de orquídeo, o caçador de bicho, vai ter a mineração, vai ter alguém, não existe mais, a gente fala muito isso, não vai ter mais, não existe mais espaço desocupado. Então, o turismo ali, então, os parques hoje estão entendendo muito isso de trazer o usuário para dentro do parque, porque a gente vê trilhas aqui no entorno de Belo Horizonte, Nova Lima, onde vocês atuam bastante, o Instituto cresce, se você é bem próximo ali, o próprio retiro, rola moça, são exemplos onde o usuário deu essa força da preservação. Mas, ao mesmo tempo, a vinda de muita gente, está vindo muita gente despreparada, sem um conhecimento mínimo, assim, de comportamento, né? E aí varia de lugar para lugar, né? Infelizmente, assim, fazer uma fogueira, pô, é ancestral, né? Mas você vai ter que fazer fogueira onde pode, é permitido. Tem parque que tem local próprio para você fazer uma fogueira, eles fornecem até a lenha, espaço, e aí tem que ser radical, né? Não dá para usar o bom senso, você sabe fazer fogueira, você não sabe. Então, nas travessias, não é permitido, por exemplo, a Serra Fina agora, né? Tivemos uma tragédia aí, que queimou quase 600 hectares da área mais, mais, pontos de vista da biodiversidade, da mantequeira ali. Não se sabe, né? Ainda não se sabe o verdadeiro motivo, pode ter sido um balão de São João, uma fogueira, normalmente acontece muito por causa de uma fogueira mal apagada. Então, as pessoas acessam, têm acessado esses ambientes naturais sem saber, desde um comportamento mais social, que é isso, andar com som muito alto, onde você vai atrapalhar a experiência do outro, no respeito do outro. Lixo, né? Nem precisa falar. A gente entra numa... Tem lugares que a gente ainda é possível, se a gente ir com a nossa velha pazinha, fazer um buraquinho, fazer o cocô lá dentro, sabendo que você vai fazer isso longe de uma vertente de água, né? Você sabe escolher um local onde realmente não vai ter impacto nenhum, mas são áreas ainda que tem pouco trânsito de pessoas, que tem pouca aglomeração, mas em travessias como a Serra Fina, já que eu falei dela, lá no Parque Nacional do Itatiá, Marinhos e Itaguaré, a gente tem adotado e incentivado, até separei para mostrar, por exemplo, o Cheat Tube. A gente chama de composteira ou Cheat Tube, é onde faz o... A gente guarda e leva o cocô de todo mundo embora, cada um leva o seu. Então, aqui é um... É um tubo PVC de um litro, eu acho, a medida. Você corta aí uns 40 centímetros com duas tampas. Uma tampa você cola, porque ela não sai, é o fundo dela. A outra é a tampa. Aí a gente já entrega até com kit, né? Aqui dentro tem o jornalzinho, aqui tem... Serragem, a gente usa serragem e cinza de fogão, a lenha. Tem gente que usa só o cal virgem. O cal virgem resolve, você abre o jornalzinho lá, faz o cocô no jornalzinho, joga o cal virgem, brulha o jornalzinho e guarda aqui dentro, e fecha. Isso aqui dá para uns quatro tiros. Dá para... Dá para... Travessir de quatro dias, é um por dia. Aí a gente ainda acabou desenvolvendo isso aqui, porque o cal virgem, ele depois você... Você resolve o primeiro problema de tirar da montanha, mas depois você acaba jogando ele no lixo comum, porque o cal virgem não dá para você jogar numa horta ou numa composteira. Então aqui a serragem, ela ajuda a tirar a umidade das fezes e a cinza, ela é alcalina, então ela tira o odor. E aí depois a gente faz uma composteira específica disso, que ela tem um processo diferente da compostagem de orgânicos, você sabe melhor do que eu isso. Mas aí a gente consegue dar o ciclo completo do processo. Então a gente consegue chegar a baixar com essa merda toda. Mas isso é claro, a gente tem facilidade de ter um fogão além, de ter sempre cinza. Em casa a gente tem local para despejar, mas só de tirar da montanha é fundamental. Então assim, infelizmente, o cara sobe lá no alto da montanha, vai lá no pico mais alto e a gente tem encontrado muito cocô, muito papel higiênico. Então isso tem sido um problema, assim, sabe? Então as condutas passam por esse comportamento, as áreas de acampar, a capacidade de carga. Hoje a gente evita até ir num feriado e ir para lugares onde são mais procurados, porque há uma sobrecarga do meio ambiente ali, aí as pessoas começam a abrir mais clareiras porque chega lá a área de camping e está lotada. Então é um nível de consciência que depende de cada um, depende de políticas públicas, depende de uma organização da sociedade civil ali, através das suas associações. Então isso no Brasil ainda é muito incipiente, mas está acontecendo, né? A gente faz parte de duas, de uma associação, como eu falei, dos programas de voluntariado. Então isso tudo ajuda em disseminar essas boas práticas, né? Muito massa, Rafa, muito legal. Está rolando aos pouquinhos, aos pouquinhos vai. A gente sabe que educação ambiental é sistemático e aos pouquinhos. É, eu achei muito legal o Cheat Tube. Muito boa solução. Mas assim, eu queria comentar uma coisa que você falou na outra fala antes ainda, mas que eu acho que tem a ver com isso que você está falando, que é essa questão de você ser favorável para que todos os condutores, você quer mais é que o mercado cresça e que no Brasil a gente tem muito potencial para esse mercado, né? e que a gente explora isso muito pouco. Apesar disso, eu estava vendo os dados, a gente no Brasil, o PIB relativo ao turismo ainda é maior do que, por exemplo, o PIB da mineração, né? O produto interno bruto. Então o turismo é sim um grande mercado, uma grande fonte de renda para um monte de gente, né? E eu acho que principalmente para os pequenos, né? São pequenas pousadas, né? Então assim, realmente é um mercado bom. E eu acho que uma coisa que a gente está entrando, acho que o pessoal tem falado muito de nova era e tal, que é isso que você falou, que é assim, quando você vai na Serra do Cipó, tem, por exemplo, os conselhos, conselhos municipais de turismo, né? Tem os municípios, eles são organizados em conselhos municipais. E aí tem muita briga, né? De um hoteleiro com outro hoteleiro, de guias também. Acontece muito isso, assim. E eu percebo que, como você disse aí, que é isso que eu quero destacar, é que assim, as pessoas, a gente tem que pensar no destino, né? Um turista, ele não escolhe assim, ah, eu vou para o hotel, sei lá qual. Não, eu quero ir para a Serra do Cipó, eu quero ir para a Serra Fina, eu quero ir para a Mantiqueira, eu quero ir para não sei onde. Então, a pessoa, ela determina um destino e depois ela vai escolher os serviços que ela vai contratar, né? Então, é muito importante isso que você disse, do mercado se unir, para poder trazer soluções e trabalhar junto mesmo, para a gente poder organizar, porque a gente percebe, por exemplo, nos parques nacionais, estaduais também, ainda muito incipiente essa coisa da forma como eles lidam com o ecoturismo, o planejamento. Eu mesma também sou turismóloga, a gente é colega de profissão, a gente já fez, por exemplo, eu fui responsável técnica por planos de manejo, por parte de uso público do Parque do Rolamoça, por exemplo. Tem lá a previsão de trilha, nunca saiu do papel. Entendeu? Aí, assim, a gente não sabe se é bom ou se é ruim, né? Porque também tem a capacidade de gestão dessas unidades de conservação. Então, a gente precisa trabalhar nisso. É, você... É o que eu falei, assim, é uma... Tem a parte da organização da sociedade civil, e aí, falando especificamente da nossa categoria, né? Como que... É moroso o processo, esse amadurecimento, assim, mas está acontecendo. Hoje... Mas tem que estar alinhado com uma política pública. Então, por exemplo, o Estado de Minas tem um programa Minas Recebe, no qual a Montaneiro conseguiu se cadastrar. Então, a gente é credenciado. Então, onde toda uma política pública de fomento aos receptivos em Minas Gerais é desenvolvida através desse programa, né? Então, ou seja, a APA lá cria o programa de voluntariado com os guias, né? O... Então, assim, os parques, eles têm mudado bastante, assim, para melhor. Uma nova geração de gestores, essa coisa de trazer o usuário. Então, é isso. Tem que alinhar, andar junto. E aí, eu falei do turismo ainda pouco explorado, especificamente o turismo de aventura, assim, sabe? Mas deve ser... Mas realmente é muito representativo, porque com essa paralisação toda, né? Você vê aí comunidades realmente sendo muito afetadas, né? É. E tem que... Ah, lembrei o que ia falar. E aí, essa questão do... Da capacidade de gestão dos parques, né? É. Hoje o Brasil está numa política de concessão da parte de uso público. Uso público. Não é privatização dos parques, né? Os parques continuam... Os nacionais sob gestão do ICMB, os estaduais aqui, o IEF, né? De Minas. Mas começou o Parque Nacional de Itatiaia, já teve a empresa que ganhou a concessão, lá no Parque Nacional Chapada dos Veadeiros. Eu acho que o Serra dos Órgãos já é. Então, onde uma empresa entra justamente para suprir essa falta de investimento no setor público, né? Então, ele explora comercialmente o parque, mas é obrigado a investir em segurança, infraestrutura, serviço. E como é que você está vendo isso? O Brasil está indo. Como é que você está vendo isso, Rafa? Ah, vejo com bons olhos, assim. Eu acho que a gente tem que estar organizado. Aí sim entra. A gente tem que estar organizado para que a gente tenha voz, que os conselhos dos parques vão continuar ativos. Existe uma... Lutar por esses espaços de debate, de negociação, onde a gente tenha representantes e possa negociar isso. Mas, a princípio, sim. Eu, particularmente, vejo com bons olhos. Mas, se a gente não tiver organizado e tiver uma atuação presente, vamos perder, podemos perder algumas... Alguns serviços essenciais, assim, né? Mas, vejo com bons olhos. Sim. A Mari está dando oi, oi aqui, ó. A Mari Montaneiro. Então, a Mari está lá na Chapada dos Leadeiros. Então, também, um outro território onde essa questão... Lá é um exemplo perfeito de associações de guias, associações calungas, lá no território cavalcante. O parque, a concessão do parque agora, os hoteleiros atuantes. Então, tem que ter um espaço de debate e, principalmente, de consenso, né? Então, isso é maturidade política que só caminhando aí, martelando. Isso aí. Só construindo. Rafa, eu queria que você me falasse também de histórias de... Porque a nossa missão, a missão do Instituto Cresce é conectar as pessoas com a natureza. A gente trabalha para isso. A gente quer que as pessoas se sensibilizem. A gente tem aquele lema, né? Que é muito usado, que é conhecer para preservar, né? Então, a gente acredita muito que as pessoas, a partir dessa experiência na natureza, elas vão se conectando melhor. E aí, eu queria que você falasse um pouco que você deve conviver com muitas pessoas diferentes, né? Assim. E através da experiência na montaneiro. E aí, eu queria que você falasse um pouco de algum exemplo de pessoa, assim, que você viu uma transformação grande de comportamento a partir desse conhecimento, desse contato com a natureza. Nossa, isso é o que mais motiva, né? Eu acho que a transformação começa com a gente, né? E a gente vai se alimentando, se retroalimentando ao compartilhar essas experiências e ver outras transformações, assim. Porque eu posso estar indo pela vigésima vez naquela travessia, mas ela nunca é a mesma. E a motivação de estar fazendo ela de novo é justamente porque são novas pessoas, uma nova experiência. A montanha, por incrível que pareça, nunca é a mesma. e a gente se questiona bastante disso, né? O que que, o tempo todo, o que que nos motiva, o que que nutre, né? O que te nutre, assim, né? Poxa, e aí a gente, quando a gente retorna, percebe, acompanha a transformação, né? Que a gente nada mais é que um facilitador, não sou eu, não é lá o Rodolfo, né? A Mariana, né? Ou quem trabalha com a gente. É assim, é a proposta ali do, de compartilhar aquela experiência. E aí eu tenho, os clientes viram quase que amigos, né? A gente mandou até uma série aí, amigos e clientes, clientes e amigos, porque traz primeiro essa intimidade ali de estar em grupo, de compartilhar a mesma barraca, a mesma cozinha, a mesma superação ali, muitos momentos de dificuldade. E aí, como que um impacto, assim, muito comum é o estilo de vida, né? Então, pessoas que, isso aí eu não preciso de dar nome, mas a gente tem várias pessoas que começaram a praticar esporte, começaram a se alimentar melhor, e todo feriado, férias e programa, para ir para a trilha, né? Esperar passar um caminhão. Então, assim, o do Marcelão, vou falar, o Marcelão, eu já pedi permissão várias vezes para contar o caso dele, o Marcelão, ele tem uma síndrome de Crohn, que teve que amputar o intestino, sabe? E ele, ele era montanhista da década de 80, ele já tem aí seus 50 anos, um pouco mais, e, e ele estava, depois que fez a cirurgia, entrou em depressão pra caramba, parou de fazer trilha, e com a gente, eu tive a felicidade de quando ele resolveu sair da cama e voltar a fazer trilha, ele procurou a montaneiro, e era eu que estava ali no dia, e, e desde então, ele nunca mais parou, assim, sabe? Ele reconectou, a gente, a gente está num, num, num mundo extremamente virtual, né? Muito conectado, né? Então, isso parece clichê, mas é outro impacto que é, que é, assim, impressionante, né? Essa imersão, dois dias que você fica sem mandar um WhatsApp, é uma higiene mental, é um, é um trazer você pro presente, né? Então, o que eu tenho visto é assim, que eu acho que alguns anos atrás, esse negócio de, ecoturismo e pra natureza, era, tava até meio moda mesmo, era bonito fazer uma selfie na cachoeira, mas agora as pessoas estão, perceberam o tanto que, tanto que é necessário pra alma, né? O tanto que é necessário pras nossas relações interpessoais, é, o tanto que você se conecta com você mesmo, isso que a gente perdeu por causa da, por causa dos grandes centros, por causa desse estilo de vida, né? Então, então a gente começa a observar mais, tá mais atento, isso que eu falei na alimentação, tem gente que percebe na alimentação como que, como que é importante, você vai se adaptar na sua rotina, né? Então, essa, esse estar presente, né? A caminhada traz isso pra gente, é atenção no próximo passo, e as pessoas chegam, né? Vamos dizer, nossos amigos paulistas ali, que o batente ali é no horário, então eles chegam muito ansiosos, já assim, que horas que é o almoço, que horas que vai chegar no acampamento, que horas que é aquilo, e a gente falou, desacelera, não sei que horas, ah, eu acho, aí a gente vai no jeito mineirinho, daqui 15 minutos, 40 minutos, esses 40 minutos viram duas horas, né? Rapidinho, logo ali. Rapidinho. o Rafa travou aqui pra mim. Pessoal, vocês estão ouvindo? Impressionante, é uma conexão real ali, com quem, com o seu grupo, né? E aí as pessoas fazem, aí tem uma transformação social, né? Porque as pessoas, hoje é difícil você juntar dois amigos pra tomar uma cerveja, então, quando mais, marcar uma travessia, na mesma data, no mesmo lugar. Então, acontece muito das pessoas procurarem a gente, né? Ela quer viajar, independente, ela quer ir sozinha, e ela vai se juntar a um grupo, e aí, muitas amizades, outra transformação, assim, então, a gente tem os, criam-se os grupos de WhatsApp, pra compartilhar foto, a gente acompanha nas redes sociais, então, são amizades que, essas pessoas começam a viajar junto, depois, se elas são da mesma cidade, de repente, eu vejo lá uma foto delas, tomando uma cerveja, na casa de um, então, esses momentos, trazem, efetam muito, as relações interpessoais, modo de ver a vida, a natureza, a preservação, o cuidado, né? Ali, o tempo todo, a gente está fazendo uma interpretação ambiental, né? Então, é muito transformado. a Mari fez um comentário aqui, falou assim, eu tive pessoas que, depois da expedição Calunga, mandaram mensagem, dizendo que ficaram com vergonha, quando chegaram em casa, pelos hábitos de consumo, e desperdício. Eu acho que, as pessoas, eu acho que elas, elas, realmente, elas se tocam, né? Que o modo de vida, eu falo isso muito, tem uma, eu fiz uma apresentação, uma vez, contando um pouco, da minha história, né? e que eu percebi, quando eu era mais nova, que, assim, a forma, que eu tive uma transformação na minha vida também, para essa conexão com a natureza pessoal, sabe, Rafa? Quando eu era menina, assim, eu era muito urbana, eu nasci em BH, em apartamento, eu não tinha muito, é, conexão com a natureza, e aí, com 16 anos, eu fui morar na Nova Zelândia, e a Nova Zelândia é o berço dos esportes de aventura, né? Dos esportes outdoor, de natureza e tal. E aí, aos poucos, as pessoas lá foram me mostrando, me levando, para fazer expedição, treinamento, fiz um monte de coisa lá. E aí, é, assim, no final, eu percebi que a forma como eu vivia aqui, ela me afastava do que me fazia sentir viva. Uhum. Né? Eu acho que é isso, assim, que quando a gente está, no meio da natureza, a gente, se a gente se sente mais vivo, né? Total, total. E presente, Mente presente. Exatamente. É. A gente fala que a parte, a melhor parte, é quando a gente coloca uma mochila de 40 quilos nas costas, e começa a expedição, porque ali os problemas acabaram, vamos dizer, porque até antes eu estava respondendo um e-mail, ou estava preocupado com a expedição do outro compromisso, aquele e-mail que você deixou de responder, aquela conta que você não pagou. Então, ali, você te traz muito para o presente, que é, que é o que a gente está precisando, né? E aí a natureza tem uma capacidade incrível de fazer a gente se reconhecer, né? Como parte dela, e aí voltar a fazer questionamentos de criança, né? O que é que eu estou fazendo, assim? Como é que eu estou conduzindo a minha vida? Como é que eu estou no meu cotidiano, na presença? Eu acho que também esse momento de pandemia que a gente está vivendo agora, também está favorecendo muito isso, né? As pessoas urbanas, está rolando, até eu estou percebendo, um êxodo urbano, né? As pessoas estão querendo sair da cidade, ir para a cidade do interior. Pô, se eu posso trabalhar à distância, né? Por que não? Porque eu posso trabalhar num lugar mais agradável do que num grande centro urbano, né? Então, como é que eu vivo? Eu acho que quando as pessoas vão para a natureza, e elas têm essa sensação que a gente está comentando aqui, de fazer sentir vivo, de fazer ficar mais presente, né? As pessoas, elas questionam, e realmente esse momento agora também está trazendo esse questionamento muito grande, de... Então, no meu cotidiano, como é que eu vivo? Será que eu estou sentindo bem? Será que eu estou sentindo vivo? Que foi isso que a Mari comentou aqui. A pessoa vai lá no Calunga, ver como é que o pessoal lá vive, de um modo totalmente diferente do modo dos grandes centros urbanos, né? E aí a pessoa fala assim, poxa, dá para eu viver um pouco melhor, né? Eu posso mudar algumas coisas na minha vida. É. E ter menos é mais, né? Menos é mais. E uma experiência que a gente tem provocado bastante é em família também, assim. Eu acho que a gente é de uma geração que ainda usufruiu muito de uma... Por mais que a gente nasceu em Belo Horizonte, a gente ainda usufruiu muito do estar na rua, dessa liberdade ao ar livre, né? Das brincadeiras de rua com as crianças. Eu acho que a gente ainda vem dessa geração. Mas hoje os pais, né? Eu estou tendo essa experiência agora também, com dois enteados, assim, e vendo meus sobrinhos, meus conhecidos. A dificuldade que é de proporcionar, não só para as crianças, mas essa relação dos pais com os filhos, de uma experiência mais rica. Então, esse final de semana, a gente passou o Dia dos Pais com outras famílias na montanha. E aí os depoimentos são emocionantes, né? Porque, às vezes, o pai gasta um dinheiro enorme para ir para um resort com a família inteira. E lá ele consegue entreter, a palavra é essa, só tem entretenimento com os filhos, e para eles mesmo. E se iludem de uma felicidade, né? Que acaba ali com o champanhe, ou acaba quando volta para casa. E, às vezes, uma experiência dessa, igual a gente faz ali, nas coisas mais simples, né? Igual a gente fez um dia lá, fizemos pipa, fomos com boia no rio, fizemos uma trilha, né? Até uma cachoeira. Aí você percebe que o pai com o filho ali, o que ele construiu de relação, de autoconfiança, em dois dias, que ele não faz, né? É. Que ele não faz oportunidade no dia a dia. Eu trabalho, chegado, cansado, dá comida, vai, não tenho tempo, vou trabalhar. E aí, assim, é encantador mesmo. É uma experiência incrível. Tira os dois do lugar, né? Não tem nada para entreter, a não ser a própria criatividade ali, de conviver, né? De se conhecer. É muito legal mesmo. Legal demais, Rafa. Eu queria agora que você falasse um pouquinho da Montaneiro. Como é que vocês estão operando, não estão operando? Como é que está o cenário? O que vocês estão fazendo? Quais são os planos? Vi que vocês fizeram uma pesquisa. Como é que está rolando? Apresenta a Montaneiro, que tem gente que não conhece a Montaneiro. Então, fala um pouquinho para a gente. Então, a Montaneiro, ela está parada esse ano. A última operação foi bem na véspera da paralisação geral, em março. A gente estava fazendo uma expedição na Patagônia, Argentina, ali, próximo de Bariloche. A gente teve até dificuldade de voltar. De voltar, né? Então, desde então, a gente paralisou. A gente segue com as atividades suspensas, apesar da reabertura gradual de alguns atrativos. A gente resolveu parar mesmo até para isso, para rever muitas coisas. Porque, por mais que a gente trabalhe com a natureza, tem um estilo de vida menos engessado que outras formalidades, a gente também, muitas vezes, é engolido pela necessidade de sobreviver ali no mercado, né? Então, a gente também deu essa parada, essa parada para a gente, no pessoal, e estamos replanejando. E aí, essa campanha vem desses questionamentos, e que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Não é à toa. A campanha chamava Sonhos e Planos. Então, a gente falou assim, quais são os sonhos, né? De montanha, de trilha das pessoas, assim. E aí, a gente está, vai continuar, é importante alimentar esses sonhos, e quem sabe, aí sim, a montaneiro, como na sua expertise, assim, tem condições de ajudar no planejamento e a realizar essa atividade, né? Então, a gente vai voltar. Esse ano, eu acho difícil, assim, pode ser mais para frente um grupo ou outro sob demanda, mas não temos um calendário mais para 2020. A gente, normalmente, divulga um calendário. Aí, as pessoas olham o calendário. A gente faz uma triagem. Ela procura se ela está apta a fazer, porque tem níveis de dificuldade, né? Então, cada expedição é uma proposta. Então, tem expedição que você dorme em pousada, ou que você dorme acampado, mas numa área de camping, com infraestrutura de banheiro, cozinha, ou um acampamento totalmente selvagem. Tem expedição que você vai com uma mochilinha de ataque, e a gente tem toda uma logística que vai montando as estruturas para você percorrer longas distâncias, o que a gente chama de fast track. Ou você vai com uma cargueira, quem já quer testar uma autonomia maior. As atividades, os formatos em família, ou que tem uma experiência mais em atividades verticais, de escalada. É multisporte, quando é no litoral, a gente faz no litoral, com o caiaque oceânico, as travessias de litoral. Então, cada expedição tem uma proposta, tem um formato. A gente sempre tenta sair um pouco do convencional, através de uma logística mais criativa, vamos dizer assim, e com toda essa conduta de estar compartilhando ali essa experiência, de estar provocando essa vivência, que é tudo isso que nós estamos falando. E aí, então assim, a Montaneiro a gente vai lançar aí, já está replanejando tudo. A gente perguntou qual era o sonho das pessoas, mas aí a gente perguntou qual eram os nossos sonhos. Ah, é importante. Então, a gente está nesse momento, assim, de não esquecer da caminhada, de não esquecer dos nossos sonhos, e como que a gente pode realmente projetar isso, através de uma atividade comercial, para não perder a essência, a autenticidade da experiência, porque senão também é isso, a gente é engolido pelo mercado, igual qualquer atividade profissional. Então, a gente sente essa responsabilidade de estar na mediação dessa experiência que a pessoa vai ter, e isso tem que ser motivante para a gente. Na hora que para deixar de ser, cada um, o Rodolfo está lá trabalhando com carpintaria nessa pandemia, está arrancando barranco, arrancando toco, a Mari está se virando lá na Chapada, eu por aqui também. Então, a gente está segurando as pontas na resistência, mas para o ano que vem a gente vai aparecer com muitas novidades. A gente realmente está tentando, tirando proveito dessa paralisação forçada, a gente sabe que é ruim para a economia, que é para muita gente a questão de sobrevivência, mas para a gente voltar mais forte, com esses propósitos todos que a gente falou aqui, com toda essa vontade de compartilhar, de se reconectar, para a gente não perder essa essência que é o que a gente mais gosta, que é o retorno que a gente tem das pessoas que viajam com a gente. Então, nós estamos aproveitando para isso. Aí, quem quiser acompanhar a gente aí no Instagram, no site, no Facebook, que são os tais meios de comunicação, a gente vai trazer... Não estamos parados, a gente está molando o machado, como se diz. A gente está molando o machado e aí realmente pode ter certeza que vai ser bem legal e tem do iniciante ao mais experiente, alta montanha, tudo, gente, tudo. Como eu falei no início, tem uma reputação. Eu sei que tem um rango bom para caramba. Pois é, pois é. O pessoal comenta bem desse rango bom que rola. E o serviço de primeira, para quem não quer levar mochila, tem essa opção também, né, pessoal... Ah, tem que comprar tudo. Essa questão da alimentação, a gente sempre bate e tenta ativar uma... Quando é na casa, a gente vai hospedar na casa de uma família isolada, igual lá na Lapinha, a gente compra a alimentação daquela família, a gente compra do pequeno produtor o pão, o ovo caipira, a gente faz em casa, tira da horta, privilegia a produção familiar, os produtos orgânicos. Então, a sustentabilidade... Lógico que a gente está em busca de uma totalidade, de um ideal, mas a gente está sempre nessa busca, assim, de entender que a sustentabilidade passa do cocô, né, que a gente falou, até o destino final dele. Do cheat tube, desse... Dos prestadores de serviço, de fomentar essa rede... Rede. Criativa, economia, assim. Então, a gente está ligado nisso tudo, assim. É, economia circular. Circular, é. Tem vários nomes aí, a gente nem sabe, mas quando a gente vê, a gente é um ator, assim, bem consciente do nosso papel, assim. Então, isso é legal. A gente preza por isso. Que bom, Rafa. Então, a gente já está chegando no final, nem parece. A gente já está conversando, já tem 55 minutos. A gente tem aqui uns 4 minutos para a gente se despedir. E quando o papo é bom, a gente nem vê o tempo passar, né, Rafa? É. Bom demais. E aí, eu queria te agradecer, assim, é uma honra para nós do Instituto Cresce, ter a participação de vocês aqui conosco. E também queria te passar a palavra, agradecer a todo mundo que participou, né? Hoje, infelizmente, eu não estava, geralmente eu estou lá no Cresce, na natureza. Hoje eu estou em BH, então eu estou aqui dentro do AP. Eu estou vendo você aí no mato. Mas eu quero agradecer a todo mundo pela participação e te agradecer. E passar a palavra também para você, para você despedir aí da galera. Ah, é massa. A gente que agradece, assim. Falar do que a gente gosta é bom demais, né? É com muito prazer, assim. Quanto o Instituto Cresce, né, o pouco que eu conheço, sei da seriedade, o compromisso que vocês têm, né? Conta com a gente aí, até no pessoal, tanto a montaneira, mas no pessoal, como voluntários aí das boas causas, né? A gente não mede esforço para contribuir aí no coletivo. Eu acho que desejo sucesso aí para o Instituto Cresce. E, pô, estou à disposição, né? Qualquer pessoa que quiser tirar dúvidas, às vezes está afim de fazer uma viagem sozinho, ou com a família, ou com um amigo, mesmo que não seja com o montaneiro. O que a gente puder auxiliar, trocar uma ideia, dar uma dica. A gente está aí para compartilhar mesmo. Beleza. Obrigada, Carol, pelo... Carol está falando aí, ó. Parabéns por uma live tão especial do Cresce. Foi mesmo. Muito especial. Obrigada, Rafa. Valeu todo mundo. Valeu demais. Vou despedir aqui de todo mundo, encerrar. Mas vou deixar salvo esse vídeo. Quem quiser fazer alguma pergunta, ou pegar o contato do Rafa, a gente vai deixar ele marcado aqui. E só alegria aí para nós. Valeu, Rafa. Mas... Beijão. Beijão. Até. Tchau. Tchau. Tchau.